E aí galera, beleza? Meu nome é Flávio, galera Seja bem-vindo ao seu canal Interativo New, né? Então vamos lá, galera, é o seguinte Esse jogo aqui, Shenoverkin Esse aqui do capacete, aqui onde tá o meu mouse em cima É... Eu fiz um gameplay usando o celular, galera E esse jogo aqui, ele é compatível com o controle, ok? Eu acho que qualquer controle, mas nesse caso Eu tô usando o controle do Playstation 3, beleza? Quem não souber fazer aí a instalação do 6X Controller E configurar, veja na playlist do tutorial Você vai em playlist aí do canal Escolha a playlist tutorial e veja o tutorial de instalação Galera, esse jogo aqui é muito foda Tem uns detalhes gráficos da hora E é compatível com o controle, beleza? Olha só, nesse analógico aqui esquerdo você anda E aqui você mira onde quiser e atira Galera, é perfeito o jogo É... É bem quase idêntico a um jogo que eu tinha no... No Playstation 3 mesmo Que era desse mesmo tipo A tela, né? O jogo E era matando um zumbi Eu não lembro o nome do jogo no momento Mas... Me fez lembrar esse jogo Então, ó Olha lá É... Você de início escolhe uma... Uma roupa pra ela, né? Uma arma Primária e secundária Então vamos lá iniciar o jogo Olha só, galera Conforme eu falei pra vocês, ó Anda E mira E... Aí aqui, galera Olha só É no R1 que é atira Então vamos lá E olha só, vocês vão ver É... Os detalhes gráficos desse jogo aqui, galera Olha a sombra A sombra, ó Da maneira que eu vou chegando aqui nos objetos A sombra dos personagens também, ó Dos inimigos Olha isso Ó Olha os detalhes Muito foda esse jogo Detalhes do jogo são impressionantes É a galera que não é inscrito no canal aí Se lembra aí de se inscrever Não esqueça não, galera Senão vai perder as novidades do... Do mundo Android, né? Esse meu canal aqui tá parecido Que nem um colega meu falou Tá parecendo o mundo Android O que for de novidade para Android Eu tô trazendo pra cá Então Não esqueça de se inscrever Ah, galera A câmera também Pode virar aqui, olha A câmera Eu viro o personagem pro lado que eu quero E aperto aqui o bola Olha só Ele vira A câmera pra ficar de frente, ok? Então depende da preferência de cada um Olha só os detalhes da sombra aqui, ó Olha só Eu achei isso incrível Bom, aqui parece que não tem nada, né? Então vamos voltar Ó, tem algum bicho por aqui Olha aqui Parece que é alienígena Sei lá caramba o que é isso Olha Um bicho aqui maior Ai caraca Que que é isso? Apertei botão quadrado Ok, objetivo Completo Ah, galera Tem uma seta ali Tem uma seta verde ali No lado esquerdo Que eu acho que ela indica A direção que é pra eu ir E a direção é essa aqui Olha isso É porque eu tinha que ir lá atrás E ativar aquele computador primeiro Pra poder vir aqui Então eu acho que eu passei a fase Apertar, né? O A O botão A que mostra aqui É o meu botão É o quadrado, né? No controle do Playstation 3 Então vamos iniciar De novo Continuando descendo o elevador, né? O jogo é muito foda Eu gostei desse jogo Na playlist aí, galera De jogos que funcionam Com controle Pra Android Já tem bem mais de 30 jogos Se eu não me engano Que é isso? Pressionar Para comprar Não, isso aqui eu acho que é online Não estou com a internet ligada No momento Não, isso aqui eu acho que... Galera, eu acho que eu voltei para o início Dei bobeira Deixa eu ver Se tem alguma coisa aqui Olha Olha só galera, tem aqui Faz mais ou menos que nem GTA V Segura aqui E aqui você escolhe ali Naquela roda lá Life no caso Ou item que você tiver lá para usar Essa parte é a mesma que eu já fui Agora eu vou para cá Não entrei aqui ainda Tem que ter cuidado para não se perder também no cenário Que parece mais um labirinto Olha o tamanho desse bicho Caraca Usei o Life agora Para me recuperar E aí E agora estou meio perdido Deixa eu ver aqui onde é que eu vou agora Dá uma olhada aqui Não sei se já fui aqui ou se fui não Olha aí Olha mais uma coisa galera Aqui troca de arma Olha lá Isso aqui é uma escopeta A 12 né Não estava nem lembrado desse detalhe Agora cadê o monstro Para eu testar a arma A seta indica Que é para ir para esse lado aqui mais ou menos Por aqui Por aqui Bom aqui é aquela parte que eu já fui Mas não é aqui É para aqui Aqui E agora para esse lado aqui Isso É fácil galera É só ir seguindo a seta Aí cheguei no elevador Descer O hoje é rapidinho o jogo né Bacana Poxa galera O jogo O vídeo já está Passando de 10 minutos Trocar Trocar aqui a arma Testar antes de eu finalizar o vídeo É boa Só que a metralhadora É Mais rápida Caraca É A 12 aqui também é rápida Você segurar o botão Para ficar atirando direto Olha só Até que é boa Então galera Escolha uma dessas janelinhas Para um novo vídeo do canal Beleza Mais um vídeo aliás E até os próximos vídeos Beleza Espero que tenham gostado do vídeo Baixem o jogo E aí E aí Tchau.